Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Skincare Routine, vamos continuar o segmento de Skincare Routine e hoje vamos passar para a noite. Temos aqui a minha rotina de tratamento de pele de noite, temos aqui vários produtos, várias coisas e por isso é que trouxe este vídeo separado do outro, como já sabem, vou-vos mostrar como é que nos maquilho, lavo o rosto e todos os produtos que uso na minha rotina de Skincare, principalmente virados para uma pele mista, oleosa, com primeiros cuidados anti-idade, visto que tenho 30. O vídeo de hoje é, como sempre, entusiasta de uma pessoa que adora Skincare, mas que não é especialista nem nada, portanto se eu estiver a dizer alguma coisa que não, dizer ou fazer alguma coisa que não deva, digam-me mais como te educação, por favor, nos comentários. De outro modo, isto é só o que tem funcionado para mim e uma partilha convosco, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, o primeiro passo, normalmente, obviamente eu estou a gravar este vídeo a seguir ao da rotina matinal, mas, entretanto, já gravei um Reels a fazer uma maquilhagem e então isto é mesmo o cenário real de quando eu chego a casa, full face of makeup, como é que eu procedo para desmaquilhar-me e fazer a minha Skincare Routine de noite. Sabem que eu adoro Cleansing Balms e Cleansing Oils, neste momento não estou a utilizar nem nenhum Cleansing Balm, nem nenhum Cleansing Oil. Em termos de Cleansing Balms, o meu favorito é, sem dúvida, o da Emma Hardy, o Moringa Cleansing Balm e eu adoro, e tenho sem dúvida que vou voltar a comprar, mas, sinceramente, ainda não o comprei, porque tinha águas micelares para usar e, portanto, agora ando mais na vibe de águas micelares mesh. Vocês já sabem que eu amo Cleansing Oils e Cleansing Balms. Neste momento estou muito na Bioderma, nas águas micelares. Normalmente o Saltito, entre Garnias e Biodermas, em termos de água micelar clássica, estou mesmo a acabar com a da Garnia, portanto é que eu vou utilizar hoje, porque quero acabá-la, e em termos de água bifásica, a nova Bioderma H2Oi. Sensi Bio, eu adoro esta, disse-vos nos favoritos do mês passado, que estou apaixonada e já só tenho metade. Já encomendo a outra, porque isto é must have. Retira toda a maquilhagem de olhos à prova de água, eyeliner, batom, stain, tudo e mais alguma coisa. Tenho os meus disquinhos de águas não reutilizáveis, isto obviamente é para se ir lavando, e faço um deles para retirar a maquilhagem de olhos e de lábios, e depois com o outro vou com uma água micelardita normal e retiro o resto do rosto e depois vou lavar no lavatório. Isto faz tudo a bom cleansing. Antigamente eu fazia cleansing balm e cleanser normal, e agora tenho estado a fazer águas micelares e cleanser normal. E em termos de cleanser, tenho estado a utilizar este da Biosense. É uma Biosense, há um óleo da Biosense que eu adoro e estou sempre a falar, que é o de Escolani, Rosa e Vitamina C. E agora estou a utilizar mais recentemente o cleanser e estou a gostar muito. É mais gentil versus, por exemplo, o cleanser que eu estou a utilizar de manhã, que é mais purificante. Purificar os poros, morrer de oleosidade, intenso. Este aqui é mais gentle, é mais gentil, é mais suave e é mais hidratante, digamos assim. Este tem então Escolan e tem aminoácidos e aloe vera, que limpa sem deixar a pele demasiado seca e é gentil e suave na pele. Portanto, tenho andado a utilizar este aqui, portanto, no lavatório e misturo com um bocadinho de água. Também sai em gel, mas depois faz uma boa espuma e limpa bem a pele. Vamos então desmaquilhar Bioderma. Já que estou sempre a falar dela ultimamente, posso-vos mostrar como é que ela funciona. Vou pôr um bocadinho aqui no meu algodão reutilizável, deste chão da Glove, mas há mil discos destes no supermercado, até da Garnier e tudo. Pôs aqui um bocadinho em cima dos olhos e deixo. Dependendo da quantidade de maquilhagem que eu tenho, eu deixo mais ou menos tempo. Eu hoje tenho, literalmente, mais que a de pestanas à prova de água, eyeliner, tudo e mais alguma coisa. Portanto, vou deixar aqui um bocadinho em beber a maquilhagem e só depois é que retire. Porque isto faz com que a maquilhagem vá derretendo. E este é potente, este na prova de água é excelente. Deixo aqui um bocadinho e estão a ver. Agora sim começo a tirar e a maior parte já saiu, como conseguem ver. Vou passando gentilmente e vou tirando a maquilhagem de olhos. Sinto que a parte de cima já está maioritariamente limpa, mesmo as pestanas e tudo. E venho também aqui à parte de baixo, porque também aplico mais queira de pestanas. Principalmente quando é à prova de água, eu nem sempre aplico. Mas quando é à prova de água, aplico também em baixo. Portanto, venho aqui e retiro tudo. E como eu uso aqueles gestos de sobrancelhas que são full proof, que aguentam tudo. Esses também são muito difíceis de tirar assim só com o desmaquilhante clássico, digamos assim. Porque parece cola para as sobrancelhas. Portanto, também vou com este que quebra literalmente tudo. E venho aqui tirar as sobrancelhas. Desculpem. Portanto, olhos à volta e as sobrancelhas. E tá. Agora, normalmente o que eu faço é virar ao contrário o disco. E ir para a parte limpa e fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Vou também com o desmaquilhante bifásico, com uma ponta que esteja mais limpinha, tirar aqui, porque eu estou a usar um lip tint, que são aqueles que tingem os lábios o dia inteiro. Vou tentar tirar o máximo possível, como é à base de óleo. É o melhor para tirar este tipo de produtos. O essencial tá, como conseguem ver, o algodão tá uma desgraça. Já o vou lavar. Eu gosto de lavar manualmente. E agora vou com outro algodão e vou com uma água micelar dita normal e vou retirar o resto da maquilhagem do rosto antes de ir lavar ao lavatório com o meu cleanser. Vou então ao lavatório e vou lavar com água o meu gel e com o meu gel. Com água e com o gel. Não façam limpeza com água micelar e deixem só isto assim. Lavem com água, por favor, porque a água micelar tira bem, mas não tira tudo. Portanto, complementem sempre com o double cleansing. Limpar com gel e água. Vou então tratar disto e já vos venho mostrar o resto. À noite eu tenho várias, várias rotinas e sinceramente eu vou de acordo, vou fazendo de acordo com o que sinto que a minha pele está a precisar. Também duas opções de tónicos, tal como de manhã. Um deles, vocês já sabem, que foi o mesmo que apareceu de manhã. Ou vou para a essência da COSAR-X, Advanced Cell Mucine, que é altamente hidratante. Vai ser o que eu vou utilizar agora, porque obviamente, como vocês sabem, estou a gravar isto no mesmo dia e é tipo, é o que a minha pele está a precisar por já ter desmaquilhado, lavado, não sei quantas vezes. Portanto, isto é o que eu vou utilizar agora, propósitos deste vídeo, sendo que são 1h48 da tarde, portanto não é de noite. Mas, novamente, noite ou eu faço isto, quando sinto que a minha pele está mais a precisar de mais um boost de hidratação, ou faço um tónico à base de AHAs. Agora tenho que estar a utilizar o da Pixi, o Glow Tónico, mas também gosto muito de um da brand que eu já vos falei várias vezes, o AHA Ready Steady Glow. Há vários, desde que seja um tónico à base da AHAs, para promover a luminosidade, acima de tudo, ácido glicólico, é o que eu quero. Portanto, à noite utilizo um tónico da AHAs ou algo para hidratar. Vou pôr este aqui, só porque a minha pele está a precisar. Vocês agora podem ver a textura maravilhosa que é isto, vocês que recebem perceber. Oh my God. That's disgusting! Ok. É disgusting de olhar, mas é incrível de se pôr. Ah, não vou explicar. Isto é mesmo qualquer coisa e eu falo dele 5,4 vezes e vocês estão a dizer, tu falas dele 5,4 vezes, mas ainda não compraste um backup, já não? Eu estou a brincar com a vida. A minha pele já ficou com uma luminosidade completamente diferente. É absolutamente magnífico. Depois, quanto a creme de olhos, neste momento estou a utilizar um da Heisenberg, que é o gel de contorno de olhos, que tonifica apazigua, é gentil para a pele, principalmente pele ocular, mais sensível. Tem um trio molecular, uma fórmula trio molecular, portanto, tem 3 moléculas que hidratam altamente a zona de contorno de olhos, que também ajuda com os papos. É assim transparente. Ele diz que tanto dá para de manhã como de noite, mas eu estou a gostar de o utilizar à noite porque ele é fresco, mas hidrata bastante. Ele faz-me lembrar em termos de textura, estão a ver assim este gel transparente. Em termos de textura, parece-se a essência da Cosarex que eu acabei de aplicar, mas para os olhos é assim uma gelatininha intensamente hidratante para esta zona aqui. Também tem aquele efeito refrescante, mas altamente hidratante. Eu gosto sempre de aplicar o creme de olhos na zona de contorno dos olhos e aqui nas sobrancelhas. Aplico também aqui no centro, que é onde temos aquelas rugas que fazem isto. E vão ser as primeiras que me vão aparecer aqui. Portanto, eu faço esta massagenzinha aqui e também trago aqui para a zona do sorriso, que também é onde começa logo a marcar. Na verdade, são as rugas que aparecem primeiro. É à volta dos olhos. Esta aqui da testa, se vocês forem umas pessoas como eu que fazem muito esta cena. E aqui as da linha de sorriso. Portanto, com o creme de olhos eu faço mesmo esta massagem assim aqui toda para estimular e hidratar esta zona que tem tendência para linhas naturalmente. Dependendo se é noite de retinol ou não, temos duas opções. Normalmente é sempre este o creme. Mas se for noite de retinol, eu também uso o creme de olhos de retinol. Ok? Portanto, aqui dependendo. O creme de olhos só varia se for noite de retinol. E se for noite de retinol, uso este creme de olhos de retinol da Sambaini, que é o Retinol Advanced Triple Action Eye Cream, que é para rugas, sinais de idade e manchas. E depois ponho como serum no rosto o Retinol Serum da The Inkey List. Já está mesmo a acabar e vou começar a utilizar um retinol diferente. Eu estou muito curiosa com o retinol da Drunk Elephant. Eu fui agora, a semana passada, ao evento da Drunk Elephant e eles deram-me este creme maravilhoso, que eu já tinha tido um bocadinho, tinha gostado muito, agora estou a utilizá-lo como creme de noite. Mas eu vi lá que ele tinha um retinol de 1% maravilhoso, portanto, sem dúvida que a seguir eu acho que vai ser o retinol que eu vou utilizar. Mas bem, se for noite de retinol, é o creme de olhos de retinol e o serum de retinol. Como é óbvio, são uma da tarde, eu não vou fazer retinol nesta hora. Então, fiz este creme de olhos, que é outra alternativa para as outras noites todas que não são de retinol. E o serum, que é a alternativa para as outras noites todas, é este do Instituto Ecederme. A tampa não é esta. Isto tinha uma tampa toda XPTO com uma pipeta, que eu, à segunda utilização, deixei caí no chão e a pipeta partiu-se toda. E então, depois percebi que tinha uma tampa aqui de um produto qualquer de outra marca que cabia aqui. Então, agora estou com esta tampa que não tem nada a ver. E estou, como isto é assim de gargalo, tinha a pipeta toda a deitar na minha mão. Este do Instituto Ecederme é o Age Protein. Isto é novo. Isto tem uma tecnologia toda XPTO que é para ajudar a reverter a idade. Portanto, faz com que a nossa pele ando para trás, em vez de andar para a frente, em termos de idade, e tenho toda uma tecnologia XPTO. Já estou a utilizar há um mês. Pronto, ponho aqui um bocadinho na mão. Ele é assim branquinho, mas ele absorve rapidamente na pele e, então, ponho no rosto todo. E lá está, se não for noite retinol, o meu sermo é este. Estou a gostar muito. Sinto que a minha pele está com um ar muito, muito saudável. Sinto que está a reverter alguma coisa em termos de idade. Ele, supostamente, faz isso. No entanto, como ainda não tenho linhas, não vos posso dizer se elas estão melhores ou não. No entanto, a minha pele está bonita e está com um ar muito saudável. Portanto, olha, estou muito satisfeita com este produto. E lá está, espero, sinceramente, que isto faça com que elas não venham. Não é corridos é o que eu tenho, porque eu não tenho, mas que elas não venham. Depois do sermo, acabo com o creme de rosto, que, como vos disse, é o da Drunk Elephant. Se tem afeito de retinol ou não, acabo sempre com este creme. Portanto, nas noites de retinol, faço-o desmaquilhar, lavar, etc. E ponho isto. E acabo com o Proteiny Polypeptide Cream. É um creme que, basicamente, tem nove peptides que ajudam com os sinais de primeiros idade de idade. Eu sei que isto são muitas marcas misturadas e muitos ingredientes ativos misturados, mas tem funcionado para mim. Eu ou tenho isto aqui, ou tenho isto aqui noutra noite completamente diferente e está a funcionar muito bem para mim. E das duas, uma. Na noite de retinol, eu uso-o sozinho. Portanto, faço só assim e saio aqui o creme e uso-o sozinho. Nas noites que não são de retinol, eu a uso sozinho ou acabo com, misturo com óleos, tipo, altamente hidratantes. Ou uso o Rose Ip, óleo de rosa mosqueta da Pai, ou uso o óleo da BioSense de Escolan, Vitamina C e Rose. Neste momento, como estou só a fazer este vídeo para vocês, vou clicar aqui um bocadinho para vocês verem que ele sai assim. E depois eu tiro com o dedo e boto no rosto. Ele é levezinho, a textura é muito fixe. Ele tem um monte de ingredientes e um monte de peptides. Na altura em que eu fico chocada, o quão leve ele é, porque é quase textura gel creme que absorve rápido na pele. O cheiro é maravilhoso. E lá está, isto tem toda uma tecnologia que hidrata e reforça a barreira da pele. E ajuda com os sinais de idade. E tem uma planta qualquer, Pygmy Water Lily, que ajuda imediatamente com a textura e aparência e firmeza da pele. Há algumas noites também da semana em que eu acabo com umas gotinhas de autobronzeador que vocês sabem que eu adoro. Por acaso, ontem pus autobronzeador, misturei um bocadinho com o creme. Este autobronzeador vocês conseguem misturar literalmente com qualquer creme. Eu ponho tipo duas a três gotinhas no inverno. No verão eu já ponho tipo quatro ou cinco. E isto dá-me um glow o ano inteiro e acordo com um bom bronze que dura... O bronze em mim normalmente dura-me o de rosto, dura-me só três diazinhos. Normalmente, duas vezes por semana e está feito. E por fim, antes de me deitar, ponho este serum da The Ordinary. Posso pôr agora, que eu não vou sair nem tão cedo. Pôr o serum da The Ordinary, que é para ajudar a crescer as pestanas. As pestanas não, por acaso é pestanas e sobrancelhas, mas eu uso só nas sobrancelhas normalmente. Quando me lembro ponho também nas pestanas, mas normalmente ponho nas sobrancelhas. Literalmente isto parece tipo um eyeliner. Eu passo aqui na zona toda das sobrancelhas e espero que elas cresçam todos os dias. Porque não tenho muitas sobrancelhas, como vocês sabem. E por fim, dependendo de como estão os meus lábios, ou faço uma esfoliação de lábios. Eu gosto muito dos esfoliantes da Lush. Dependendo de como estão. Por exemplo, eu estava usando um lip tint, como vocês sabem, mas como era uma cor parecida com a minha cor de lábios, não sinto necessidade de utilizar. Eu não estou com os lábios secos, não sinto necessidade de utilizar um esfoliante. Mas se os meus lábios estiverem mais secos ou estiverem muito tingidos por causa do ato que eu tive a utilizar o dia todo, faço uma esfoliaçãozinha com um esfoliante destes da Lush, que também é comestível, depois eu como. E acabo com um balsam de lábios. Tenho 50 mil e todos os dias ponho um diferente, porque eu adoro todos. Os mais potentes, sem dúvida, que são o Laneige Lip Slipping Mask e, se calhar, o Aquafor. Sinto que o Aquafor eu testo o sabor. Mas bem, tenho vários que adoro. Freshly Deep Nourish Lip Balm. É maravilhoso. Aquafor Deep Relief Immediate Relief. Evolome Kiss Mix também adoro. Glossier Balm.com também adoro. E, obviamente, a minha favorita, que é a Laneige Lip Slipping Mask. Ponho isto, vou-me deitar e ponho creme de mãos também. Não tem nada a ver com o rosto. E esta é a minha rotina de noite. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, já sabem. Entusiasta de skincare. Não sou skincare specialist. Nem dermatologista. Sou maquetadora. Entusiasta de todas as coisas. Vocês só sabem como é que isto funciona. Mas pronto, há sempre alguém que cai aqui de paraquedas e fica tipo Ai, olha-me esta. Misturar não sei quantos ingredientes ativos e não sei quantos cremes e marcas diferentes e não sei o quê. Vai-se estragar a tua pele. Minha pele está em bom estado e, sinceramente, para 30 anos acho que está muito bem. E pronto. E é o que funciona para mim. Não quer dizer que vai funcionar para toda a gente. Isto é, lá está. O que eu gosto, o que funciona, o que eu estou a utilizar de momento. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, queres saber em baixo nos comentários se estás comentando algum destes produtos. Gostam ou não gostam, concordam ou não concordam. Digam-me tudo em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.